Yasmin Baxu, da Tela da Band, me ajuda aí o Claudinho Gigantão. Dois vídeos viralizaram nas redes sociais. Neles, a influenciadora Carolen Cunha faz uma brincadeira de dinheiro ou presente com crianças que estão nas ruas da cidade. No primeiro vídeo, o menino escolhe o presente. Quando abre, se depara com uma banana. Gostou? Não. Olha direito, você gosta? Não. Gostou não? Não. No segundo vídeo, outra criança. Dessa vez, uma menina também escolhe a opção de presente e recebe um macaco de pelúcia. E aí? Com base nesses e outros vídeos compartilhados nas redes sociais, uma advogada especialista em direito antidiscriminatório se posicionou e acusou as influenciadoras de racismo recreativo. Duas crianças negras. A polícia civil instaurou um procedimento para analisar a denúncia da advogada que também foi enviada ao Ministério Público. A Delegacia de Crimes, Raciais e Delitos de Intolerância está analisando os vídeos e identificando todos os envolvidos no caso para esclarecer o que realmente aconteceu. Na internet, um amigo e parceiro de trabalho das influenciadoras, Gabriel Tuffe, acusa a advogada de ter selecionado apenas um trecho de um vídeo inteiro e descontextualizado a brincadeira. O vídeo da banana em si não foi pensado em gravar com negro, com branco, com moreno, com gordinho, com um magro, nada disso. Ela embalou a banana em uma caixa e saiu na rua. Foi ver alguém assim que parecesse engraçado para o vídeo render. Para a advogada, Carolen e a filha Nancy, que também participa da gravação desses conteúdos, violaram o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo a integridade dos menores. Usar da discriminação contra pessoas negras com o intuito de diversão, de descontração, de recriação, agora é crime. Olha, a advogada tem total razão.